Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Gustavo do portuguesa-eficiente.com.br. Na dica rápida de hoje, vou esclarecer a diferença entre ão e ãn. Atenção! ão você utilizará no futuro e ãn você utilizará no passado. Exemplo simples. Os biscoitos chegaram ontem. As caixas de morango chegarão amanhã. Bem simples e bem fácil. Então, é só você ficar atento ao futuro e ficar atento ao passado. ão futuro, ão passado. Muito obrigado por acompanhar esta dica até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e também compartilhar esta dica. Forte abraço. Até a próxima.